Pra não falar o da semana, hoje eu na companhia. Pelo menos sobre literatura, não é, querida Amanda Vesno. Sim, sobre literatura, não vamos ser muito grande e eloquentes. Vamos ser da Brangente. Tem programas aqui sobre carros na Rádio Geek. É, tudo bem. Sobre literatura, mas do mundo. Falar que nem aquele cara da pira. Maior plantação do Paraná, do Sul, do Brasil ou do mundo. Que isso? É um meme? É um meme. O disjuntor vai caindo no final do dia. São agora 18 horas desta quinta-feira, dia 24. Dia 24. 24 de maio. Estamos hoje com um convidado muito especial. Aliás, falamos pra vocês na semana passada que ele estaria aqui. E ele veio mesmo. Vitor Bonini, muito obrigada por estar aqui. Claro que é. A gente é, todos os nossos convidados são especiais. Sim, obrigado por me receber, gente. Vocês são muito show, os dois amando o Oscar. Obrigado por me receberem todo mundo aí atrás também. E lembrando… Ah, desculpa. Não, só ia lembrar rapidinho que agora estamos com alterações técnicas. Ah, sim. Para trazer um produto de maior qualidade para os ouvintes. Então, no YouTube, você não tem mais o programa completo. Ficam os drops com as melhores partes, os momentos mais altos do programa. E quem quiser ouvir na íntegra, vai direto depois pro podcast, beleza? Podcast, a gente fica com o programa na íntegra. Se vocês se lembram, antes ficava ali o vídeo, né, no canal do YouTube. Mas agora a gente tem ali drops, aqueles babados que a gente solta, aquelas quentinhas e tal. Você pode ir direto naquilo. Se quiser ouvir o áudio aí como um podcast, vai lá no nosso www.radiogueekbr.com.br. Aliás, o site novo tá incrível, com muito conteúdo. Muito bacana mesmo. Pode conferir. Cada um ali tem os comunicadores, cada pessoal, eu escrevendo sobre literatura lá. As matérias que eu escrevo pra Galileu, todas vão pro site da Rádio Geek. Então, vocês podem navegar, porque tá muito bacana. E hoje, temos mais uma edição do nosso Criador de Mundos. Acho que já estamos aí pela 50ª, não sei qual. Nossa, já passou de 50, com certeza. Já passou de 50, recebendo o Vitor Bonini. 55, olha, olha, olha aqui. 55, o Gabriel tá dando. Olha que número bonito, um número mestre. Olha o que caiu aqui. Até caiu pra confirmar. É, é emoção, né? Eu entendo vocês. Vou segurar aqui. E lembrando que você pode... Seguro junto com você, danado. A gente faz um de auditório, assim. Faz um programa de auditório, bota. E vocês podem interagir com a gente também, sempre pelo WhatsApp, que é o 973136617. Mas chega de enrolar. Vamos falar com o Victor. Victor? É o Victor? É o Victor ou o Victor? Ah, tanto faz. Cada um chama de um jeito. De um jeito. Me chamam pelo sobrenome. Bonini, Bonini, Bonini. É um homem mafioso, né? Bonini. 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 Por sinal, Cláudia, que estava no programa da semana passada… Sim, exatamente. Tem um Bonini no livro dela. É verdade, tem mesmo. Tem mesmo. Olha, eu nem parei pra pensar nisso. No Martini com o Diabo, segundo livro dela. Um Bonini. Eu me lembro. Me senti representado, feliz, né? Não importa se ele morre, mas enfim, assim, né? Um bom personagem. Um bom personagem. Pois é. Victor tem vários, né? Agora Bonini. Os Bonines e os Malines também. Os Bonines… Não, os Malines são os inimigos dos Malines. Os Bonines. Mas piadas à parte, o Victor, autor da Faro Editorial, que vem aqui com um livro novo dele, O Casamento. Olha lá, pode mostrar, gente. Quem estiver pelo YouTube e acompanha essa capa bonita. Belíssima edição. A Faro não dá ponto sem nó, né? Eu acho que sempre tem um trabalho muito bem feito. E eu também tô lendo o Companheiro de Quarto, né? Primeiro livro. Eu confundo. O Companheiro de Quarto. Falei certo. O Colega de Quarto, gente. Desculpa. Já tô… Já tô… Também falo claro, né? Do trabalho do dia todo. O Colega de Quarto. E esse daí foi o seu primeiro? Foi. O Colega de Quarto foi o primeiro. Lancei em 2015. 2015. Gente, eu perco noção do tempo. Eu descobri isso esses dias. Eu tava falando sobre os livros. Não me fala. Não me fala. Quando a gente começa a contar a vida, quando a gente fica em livros, a coisa tá feia. Porque eu faço isso. Eu tenho, sei lá, quatro. E eu tava pensando, pô, o primeiro de 2013, cara. Que foda e tal. Mas eu me lembro que a gente participou daquele evento da… Foi pelo Empírio, que a gente até se conheceu. Foi, foi. Isso. Foi em 2016, né? Com a Cláudia. Isso. Com o Pedro também. Com o Pedro Almeida. Ah, isso. Acho que foi em 2016. 2016. Ali já tinha um tempinho que você tinha lançado o Colega de Quarto. Não, então se eu tô mal, assim, com dois livros, imagina quando chegar com quatro, igual a você, assim, eu vou saber. Eu vou falar, gente, eu escrevi esse livro, aí eu vou estar falando companheiro de quartos, mas eu vou saber, sabe? Não, mentira. O companheiro tem mais a ver com casamento, né, gente? E outro, pelo amor de Deus, é o Colega de Quarto. Sim. O Noivo de Quarto. Não, a gente vai chegar no ponto da… Eu tenho aula lá na USP, tem uns professores da USP com uma idade bastante avançada. Eles já se esqueceram de alguns livros que eles escreveram. Então eles, às vezes, atribuem os livros que eles escreveram a colegas deles. Aí os colegas falam, não, esse livro é seu. Ele se livrou assim, você que escreveu, né. Então, bom, chegar nesse nível, eu falo, caramba, tem tanto livro que eu já nem sei mais o que eu escrevi. E eu tô vendo que esse daqui, tanto o Casamento quanto o Colega de Quarto, os dois são policiais. Os dois policiais, é meio que minha… É a sua área. É, eu não sei, não vou falar que eu não vou escrever outra coisa. It's my thing. Ah, mas eu queria saber, assim, pelo menos as suas inspirações. Eu fiquei curiosa quando eu tava lendo. Eu tô lendo, viu, gente? Ah, é que na real, assim, eu sempre li muito policial. É, pra fazer… Tipo, eu entrei na literatura com Harry Potter, como muita gente da minha geração. Achei mais uma… Olha os olhinhos brilhando ali, ó. Não foi minha entrada, mas foi minha perpetuação. Perpetuação, é. Daqui não quero mais sair, beleza. Não quero, não fiquei. Foi, tipo, o que meio que me jogou, assim. Mas aí, depois eu comecei a ler muita coisa de policial, assim. É, Conan Doyle, Agatha Christie… Eu falei que tinha uma pitada de Agatha Christie. Mas eu imaginei, eu acho que é meio que uma parada obrigatória ali, né? É o hub, é o aeroporto pelo qual todos passam ali, né? Você chega, passa por aquele aeroporto… Bem-vindo ao aeroporto Agatha Christie, pra onde vais agora? Aí vai pra… Genial isso. Sei lá, eu não conheço tanto, mas é… Dos autores com os quais eu converso, né? Que estão nesse gênero mais policial, num gênero mais detetivesco, passam necessariamente pela… Porque ela é, acho que a grande criadora, talvez, né? O Ellie, Conan Doyle, um pouquinho antes. Mas são os grandes nomes ali, as grandes referências que… E acho que acontece algo muito semelhante com quem gosta de horror, né? De literatura de horror, que é o meu caso de terror. Você lê aquilo e fala, cara, olha que legal, olha o que eu tô sentindo ao ler esse livro. Eu quero causar isso em alguém. Ou eu quero meio que pegar emprestado algumas fórmulas aqui, fazer da minha maneira e tal. Então o efeito, a relação de produção e de efeito, acho que é um pouco semelhante com quem ama literatura de terror, né? Genial, né? Eu vou usar isso agora, toda vez que eu for falar, vou falar que a Agatha Christie é uma ponte aérea. Eu vou dar o devido crédito. Imagina, nem se usa isso aí. Me fala que você também jogava detetive, por favor. Eu jogava detetive, óbvio que eu jogava. Eu jogo detetive até hoje. Nossa, a gente precisa marcar um detetive, boa. Quando tiver evento aí, trazer o tablado. A gente empurra essa mesa aqui, ó, coloca… Mentira, não dá, né? A gente põe aqui no canto. Põe aqui no cantinho. Não dá pra jogar, sabia? A gente podia ter trazido, poxa. É, um Scotchman de ar. O Coronel Mostarda na sala de… Mas pode fazer um programa jogando. Olha a ideia, é isso que eu tô falando também. Aquele combo Fala Mais Joga que tinha. Não sei o que… Fala Mais Joga era com o… Com o Lucas Silva e Silva, acho que não era o cara… Luciano Amaral. Luciano Amaral, ele mesmo. Olha lá, grande Gabriel. Nossa, um grilo falante aqui. Um grilo falante. Não, um grilo falante porque lembra a gente das coisas. Valeu, Gabriel. É isso mesmo, a consciência. Mas é isso, passei pela Agatha Christie, foi acho que o começo, assim. Aí depois comecei pra um monte de policial. E aí, quando eu percebi, eu só tava lendo isso. E aí, você vai tendo ideia, meio que em função daquilo que você lê, né. Tem algum, assim, que te chamou mais a atenção? Algum nome diferente? Agatha Christie, todo mundo já conhece. Mas tem algum, assim, diferentão que você curtiu muito? Cara, teve muitos, assim, ao longo, assim. Eu meio que fui parando em alguns que achava genial, sabe? Tipo, comecei Agatha Christie, nossa, genial. Aí depois, sei lá, eu fui pra Denis Lehani, que é um que eu sempre falo. Já ouvi falar, dele. Também parei, é que ele é famosão em Hollywood, assim. Porque ele fez… Ele escreveu o livro sobre Meninos e Lobos. Ah, sim, por isso. Que ganhou o Oscar do Clint Eastwood e do Champagne. Aí ele fez Ilha do Medo, que tem o… Dele também. Esse é incrível. Ele é genial, ele é genial. Aquele Gone Baby Gone, que vai virar uma série agora também e tal. Que também é filme do Ben Affleck e tal. Tá. Então ele é favorito, assim, em Hollywood. Mas é engraçado que ele como escritor… Tipo, as histórias dele fazem muito sucesso, mas as pessoas… Ele como escritor faz sucesso lá fora, mas aqui dentro… Você fala o nome dele e às vezes as pessoas não sabem. Quando você dá as referências, elas sabem quem ele é. Sim, foi o meu caso, né? É muito engraçado isso. Esses dias eu, inclusive, vi uma notícia que o Gone Baby Gone vai virar série, né? Acho que da Netflix, sei lá. E aí falaram assim, é… Filme de Ben Affleck vai virar série. Eu falei, mano, não é um filme do Ben Affleck. Antes, é um livro. Imagina pra um autor isso, né? O escritor ali, não, não é o filme do Ben Affleck. Antes de ser o filme do Ben Affleck, é o meu livro. Não é? Exato. E aí, achei ele genial. Aí passei pelo Stephen King, que também achei… Que ele chamou muita atenção pelo Mr. Mercedes, que tem aquele negócio mais especial. Aí eu comecei a pegar os de horror dele mesmo, assim, e tal. Você gosta de fazer uma masculine, então, colocar bastante horror, né? Eu senti que tem uma pegada. A gente trabalha ali com ferramentas semelhantes. Ferramentas retóricas parecidas, né? Você tem que causar aquele suspense, aquela antecipação, aquela expectativa no leitor. E nisso, o Stephen King é um mestre absoluto também. Ah, sim, sim. E você já chegou a ler alguma coisa… Já deve ter lido, mas assim, que te chamou a atenção do Balzac? Ah, não. Porque tem a casa da Breteste… Eu falo tudo errado, hein? Pode me corrigir. Casa de quem? Breteste. Eu não sei falar isso, é francês. Tá, como é? Bom, tudo bem, mas… A casa da Breteste, eu não sei falar, gente. Da interpretação de cada um. Sim, é o que é? Eu falo em português, entendeu? Eu falo em português, Breteste. E é assim que escreve. Então, vou fazer que nem latim. Latim, você lê como tá escrito. Você lê como tá escrito. Boa, gostei. É assim… O Balzac escreveu demais, né? Ele escrevia pra pagar as contas que… Então é que tá, ele é mais famoso. De bar dele, dos filhos que ele fazia. Então ele tinha que escrever muito. Sim, ele é mais famoso pela questão das coisas mais cotidianas. A comédia da vida privada, lá… Não, falei bobeira agora. Mas a comédia… Sandra, é a comédia humana, né? A comédia humana, é a mulher de 30 anos. Mas tem esse que tá no livro dos 100 melhores contos de crime e mistério. Ah, é um conto. Sabe? Um livro assim, meu, sério. Esse livro é incrível, assim. Quem gosta desse gênero tem que ler. Eu acho que vai ler assim, uns dois anos. Porque o negócio é desse tamanho, né? Tem quase mil páginas com letrinha de jornal. Mas é incrível, e é assim, é datado, sabe? Começa na Bíblia, começa na Bíblia o negócio. E tem uma puta seleção, assim, de histórias do gênero. E aí tem essa casa da Bethesda e do Balzac. Que assim, eu não conhecia esse lado dele e me surpreendeu. Tem o A Pata do Macaco também, nesse livro. Tem uma seleção bem interessante. Passa de novo a dica aí. É o 100 melhores contos de crime e mistério. Preditora! X! Gente, mas esse livro é muito conhecido. Sim, deve ter. Depois a gente lembra da editora, mas tudo bem. Eu vou passar. Tá aí, Gabriel. Você sabe qual é a editora? Não, não. É que é muito… Esse aqui é aquela coleção dos 100 melhores, sabe? Sim, sim, sim. Sempre a gente tem vários, tem os de horror também. Boa. Mas eu queria perguntar pro Vítor. O Vítor, vamos chamar de Bonini. Vamos tratar todo mundo aqui. Bonini, estamos… Lestares, Bonini, Reznor, todo mundo aqui. Você é jornalista? Sou. Jornalista, eu queria saber… Acho que até uma pergunta que eu não fiz naquela vez em que a gente tem aí. Achou, editora? É, a capa é uma capa preta, chamativa, com um senzão grande em amarelo, tá? Pra quem estiver indo o gol. É da Edioro. É do organizador Flávio Moreira da Costa, meio. Ah, Flávio Moreira da Costa é o que você fazia. Ele organizou diversos livros. Sim, o Edioro nem existe mais. Então, acho que não. Desculpa, gente. Procura, mano. Procura no Sebo Estante Virtual. Mas as edições da Edioro eram incríveis. Então por aí, eu tenho as de… Essas coletâneas aí deles eram muito legais. É. Mas eu ia perguntar como é que as duas atividades se relacionam? Se elas… Uma alimenta a outra. Na verdade, mais o jornalismo alimenta a literatura ou não. É, como é que… Ah, é, acho que sim. Acho que acaba sendo… Porque de linguagem eles são meio diferentes, assim, né? Um é muito objetivo e o outro é subjetivo. Sim, sim. Mas, querendo ou não, eu pego muito emprestado, assim, na literatura. Pego do jornalismo pra literatura, assim. Pra fazer, ainda mais que eu trato de caso policial. Então, isso que eu ia te perguntar. Você trabalha com esse, com, enfim, reportagem policial e tal? Não só isso. Eu sou repórter local de… Basicamente, eu faço tudo, assim. Eu faço desde cultura até, sei lá, crime. Eu faço política. Só não faço esporte, assim. Graças a Deus, porque… Deve ser um pé do saco, pra quem não gosta, pelo menos. Não, tem uma galera que é, tipo, pirada, assim, pro esporte. Mas não sou… Acho que pra entrar no esporte, você precisa ser o obcecadão mesmo. Precisa saber absolutamente tudo e tal. Não, uma vez eu fui numa entrevista de emprego e a galera perguntou. Pra você estar aqui, você tem que gostar de esporte. Tipo, eu fiz assim, sabe? Qual o nome do lateral reserva, esquerdo reserva do Mogi Mirinha? Sabe quando você faz aquele silêncio, assim? Aham, tipo, vocês gostam de esporte? É. Sim. Claro. Sim, é. Mas entendi. Então tem uma relação, tem essa troca. Na verdade, é menos por inspiração e mais pra saber os fatos, como é que as coisas acontecem. Porque jornalista é você, tipo, saber traduzir o mundo pra… Tipo, todo mundo fala que jornalista não é o cara que sabe de tudo. É o cara que sabe quem sabe de tudo. Então você meio que cria muitos contatos de pessoas que sabem explicar pra você coisas do dia a dia. Ainda mais eu mexo com crime o tempo todo. E você tem que ter um pé meio que na realidade, assim, quando você vai falar de crime, investigação, tal, como é que a polícia faz. Então pra isso, o jornalismo ajudou muito, assim. Porque eu já teve muito crime… Exatamente, pra saber como é que é, o delegado, o que ele faz, o que é um inquérito policial, como se separa com a justiça, o que é polícia militar, o que é polícia civil. É, eu acho que esse é um gênero que você realmente tem que estar por dentro mesmo de como é o procedimento, de como que a coisa funciona. Porque senão você vai estar escrevendo uma baboseira tremenda e vai, assim, pelo menos a pessoa que tiver o mínimo de informação já vai sair da imersão da história, né. Sim, não, e sabendo que você vai ter muita gente crítica ali. Porque quem gosta de literatura policial, né, até a Cláudia prova disso, faz curso, né, vai se informar sobre como é que é, autópsia, não sei o quê. Então, às vezes, você pisou fora ali daquele quadrado, o pessoal, hum, aqui já tá inconsistente isso aqui, já não… Então, eu acho que esse aspecto, né, esse caráter jornalístico… Às vezes até não sei o inglês e direito, né, e tudo. Sim, eu acho que isso também é um pouco… Acontece na ficção científica, né, por exemplo. Quando o cara vai se meter a ficção científica, escrever ficção científica, tudo bem, ele vai falar de matéria escura lá, ele vai falar de… Por isso que eu jamais… É, mano, tem que, né… Pô, o cara tem que ter pelo menos umas noções básicas ali de física quântica pra não chegar, cair na mão de um físico ali, o físico ri do cara, fala que porca é isso aqui. E a pessoa comum percebe também, quando você pega pra ler, tipo, pegar um livro do Michael Christian pra ler, que escreveu Jurassic Park e tal, ele tem um outro livro… Esfera, eu lembro do Esfera. É, então, ele tem vários… E dele eu só li Jurassic Park, um, dois, e aí um que chama Prey, que é de umas partículas, dando partículas que se unem num deserto, assim, começa a perseguir pessoas. Interessante, assim, mas é engraçado que… Tipo, eu não entendo nada disso, mas pela especificação dele… Assim, ou ele é o maior mentiroso do mundo… Parece incrível o negócio. Mas o importante é você dizer com propriedade, você falar, isso aqui é verdade, é incontestável. O cara é verossímil, sabe? Verossímil, eu acho que essa… Verossimilhança é a palavra. É, ele une o negócio que parece que ele estudou, mas é bom porque ele usa nas horas que precisa também. Porque eu também acho que, às vezes, quando você pega um romance, isso dá pra ver. Que dá pra ver que o cara estudou e tem um momento que ele só tá falando ali pra mostrar que ele estudou, sabe? Fica detalhando, detalhando. Fica ostensivo, de necessário. Ai, ai, deixa eu falar aqui que você fez muito bem. Acho que é o mal de escritor ficar lendo e analisando quando tá lendo, né? Ah, sim, sim. Mas aí, o que eu percebi? Eu percebi, e eu fiquei pensando assim, deixa eu ver se ele vai usar isso aqui na história. Deixa eu ver se ele tá falando isso, porque tem motivo. Amanda, ela é cricrítica. Ai, sou chata. Não, mas tem, eu tô vendo que… Eu adoro leitores cricríticos. Precisa, precisa. Depois a gente conversa nos bastidores, mas assim, você tem… Eu só li 30% por enquanto, mas tá levando direitinho. Até agora, eu não vi nenhum pontinho assim, fora da curva. Nota 7. Não vou dar nota. 6,5. Não dou notas. Mas depois, quando eu terminar de ler, eu comento com você, legal. Imagina, é super elogiado. Eu também tô pra ler, eu acho que o Vitor, assim… Além de ele ser um Bonini, tô falando do Vitor aqui. Mas não, tô falando do Bonini. Tudo bem que ele morre no final, mas… E se tornou em uma máfia. Aliás, gente, na foto de capa do criador, o Vitor está em ação. Jornalismo no trabalho dele mesmo. Ah, é? Pegou uma foto… Uma foto minha, né? Você está lá com o microfone… Aonde? No Google? Não, é a sua última foto no Face. Ah, deve ser. E olha lá, olha o Stalker ali. É a foto de capa do criador, eu… Não, eu tô brincando. É só o pessoal ver que realmente ele é jornalista, ele trabalha com isso. Mas assim, no jornalismo, eu não faço muito crime. E eu prefiro não fazer crime. Ainda bem, né? Senão eu estaria preso. Eu não mato pessoas no meu… Deixa eu deixar claro, não mato pessoas. Às vezes agrido. Não na realidade, na ficção aí, aí já é outro campo. Aí eu mato todo mundo, eu pego todo mundo que eu tenho raiva e jogo no livro. Isso é incrível, cara. Como eu já resolvi problemas… A Claudia disse que vai pelo mesmo caminho. É claro, mas isso aí, você vai conversar com o autor. O pessoal resolve as tretas ali na cabeça dele e não é na ficção. Por isso que escritor é tudo equilibrado. É que ele é vagabunda. Tranquilas, olha lá. Pessoas normais. Nem nome mensagem de carinho. Você vai ver o personagem que você vai virar agora. É por aí. Você vai ler a história, vai tudo pra lá. Você não faz tanto crime, quer dizer, não faz. Você não cobre… Não cobro tanto, mas… Quer dizer, cobro o comum. Assim, eu sou repórter de polícia, sabe? Mas até porque às vezes eu prefiro não cobrir, assim. É bem pesado. É, eu ia falar. Deve ser meio chocante, assim. Você sair de uma história, né? Quer dizer, você cobrir aquilo, mas aí você chegar em casa… Eu sequer imagino, assim. Eu trabalhava com publicidade, né? Ainda trabalho hoje. Eu passo alguns trabalhos, tá uma coisa bem… Trabalho muito com jornalista, por causa de questão de conteúdo e tal. Mas é outro mundo, né? A publicidade pinta tudo de rosa, assim. É tudo uma maravilha e tal. Todos os produtos são consumíveis, tem muitas qualidades e tal. Isso, eu achava uma porcaria também. Mas é curioso que eu também aprendi muito com o texto publicitário, né? Porque eu acho que o texto publicitário… Eu lembro que quando eu escrevia, quando eu comecei lendo, quando eu era mais jovem, eu lia lá os grandes autores do século XIX. É natural que você escreva mais ou menos de acordo com eles. Parecido, claro. Então era um texto muito empolado. Hoje eu pego meu primeiro livro, não quero nem ler aquilo lá. Aquela porcaria lá. Quer dizer, não é porcaria, tenho muito carinho por ele, mas… Não, eu entendo, não entendo. Não pela forma. Tipo, você evoluiu, você sabe que você evoluiu. Eu gosto de olhar praquilo e falar, porra, caramba, ainda bem que… Que passou. E aí você faz aquilo, né? Você lê editando, corta, corta aqui, corta aqui. Não, essa página ficou boa, corta aqui. É, você lê, tá pronto o livro. Mas o seu livro você já vai editando, já vai canetando ali. Mas a publicidade ajudou muito, porque é aquela coisa… Você tem que falar, a mensagem tem que ser endereçada pra multidão, né? E pra ser endereçada a multidão, ela tem que ser compreensível, clara, direta. Isso ajuda muito. Eu acho que o trabalho jornalístico também, por mais que você tenha dito que, claro, um é objetivo, outro é subjetivo. Mas em termos de carpintaria, né? De carpintaria de texto mesmo, de você burilar, que é um termo que eu gosto de usar, de você dar aquele acabamento, o jornalismo ajuda muito também, né? Sim, eu tenho que ser muito objetivo, né? Isso ajudou muito, assim, porque eu acho que o jornalista, ele tem que meio que pegar o maior número de informações, mais objetivo possível, condensar e mandar pra todo mundo entender. Tipo, qualquer pessoa, desde o cara que é um auto-executivo, até a Dona Maria que tá no sertão do Nordeste, sabe? Então, eu acho que isso é interessante, porque você acaba fazendo uma narrativa que é mais… Permeável. É, exato. Ao mesmo tempo que ela é seca, mas ela também permite, na parte da literatura, uma subjetividade boa. Sim, porque eu acho que aí, é o campo que eu acho que… Isso é o encanto da literatura. Você, óbvio, você é mais direto em alguns momentos, você é seco. Mas ali, em algum momento, você pode ser mais molhadinho, pode ser mais meloso. E esse trânsito entre cores, né? Esse trânsito entre humores do texto, isso aí… É o que dá graça. É o que dá graça, né? Se transitar, não ficar uma coisa neutra e direta, né? E aliás, o Victor acabou de falar que é a Dona Maria. E eu acabei lembrando do seu livro ali, da história que eu tô lendo. E é curioso como você pega personagens do cotidiano, que são extremamente comuns mas que na história, eles ficam personagens singulares. Por quê? Porque é incrível como a gente tá cheio de exemplos singulares que a gente não utiliza. E eu acho que jornalismo talvez facilite um pouco. Você acaba entrando em contato com um monte de figuras mais exóticas. e que são reais. Então você coloca aquilo na história… É. Fica interessante, porque fica criativo, fica original e ao mesmo tempo não foge da realidade. Não é sério, eu achei bem interessante. O jornalista é meio que a profissão em que você tem que colocar um óculos e achar histórias onde as pessoas não veem. Porque é exatamente isso, é você meio que engrandecer e universalizar coisas que as pessoas às vezes passam por cima e acham que é tipo, ah, só qualquer coisa. Uma Dona Maria às vezes que tá lá, tipo, fazendo… Sei lá, o seu João tá fazendo uma cadeira na esquina. Você pode passar por ali e falar só, tipo, ah, eu sou o João. Mas o trabalho, acho que o desafio do trabalho é você conversar com o cara e descobrir que ele tem um baita passado atrás que ele faz cadeiras há 50 anos… Descobriu o drama, os tombos, as conquistas… E você acha cada coisa, assim, genial, sabe? Você dá uma importância pra uma história que inicialmente você falava, sabe… Meu, o que o cara tem a dizer nada? Você descobri que ele começou a fazer cadeira porque um dia caiu uma cadeira do céu no quintal dele e ele percebeu uma mensagem divina. Não tô brincando. Não, mas, sabe, são… Às vezes, e aí você ouve histórias absurdas mesmo, mas que mostram muito sobre a pessoa. Se ela tá falando uma história absurda, é porque ela teve um motivo pra criar aquilo, sabe? Ou pra acreditar naquilo. Isso é legal, porque mostra muito sobre ela também. Sim, eu acho que… E agora, fazendo o caminho inverso, né? Da literatura pro jornalismo, já temos que rodar o comercial… Temos que rodar, vamos rodar, rodar. Tá bom, eu tenho um comentário pra fazer, que é o que a gente falou dos jornalistas pra literatura. Voltando, eu quero falar da literatura pro jornalismo. Mas já voltamos, estamos com Vitor Bonini, autor de O Casamento e colega de quarto. Esse aqui é um catatão, hein? Daqui a pouquinho a gente volta. Aliás, que músicas vamos ouvir? Você escolheu ou vai rolar aí? Vamos, agora vai rolar agora aí. O que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir, se quiserem trocar, tá aberto, mas Beyoncé com Jay-Z, Deja Vu, Alicia Keys com No One e Bruno Mars com Bilionaire. Vamos lá, vamos embora. A gente pode cantar tipo karaokê? Pode, mas não vai soltar. Vamos pro comercial ouvir essas belíssimas canções. Você está na Rádio Geek, apaixonado por histórias policiais. Exatamente. Não desliga não, hein, meu? Bays. Há hat. Há hat. 808. Há hat. J. Uh-huh. Ready? Uh-huh. Let's go get them. Uh-huh. Come on. I used to run bass like Juan Pierre. Now I run the bass, hi-hat, and a snare. I used to bag girls like turquing bags. Now bag me. Boy, you hurtin' that. Brooklyn Bay, where they birthed me at? Now be everywhere, the nerve'll rap. The audacity to have me with them curtains back. Me and B, she about to sting and stand back. Baby, seem like everywhere I go, I see you. From your eyes I smile, it's like I breathe you. Helplessly, I reminisce, don't want to compare nobody to you. Boy, I try to catch myself, but I'm out of control. Your sexiness is so appealing, I can't let it go. I know that I can't get both of you, cause everything I see is you. And I don't want no substitute. Baby, I swear it's deja vu. I know that I can't get both of you, cause everything I see is you. And I don't want no substitute. Baby, I swear it's deja vu. I see things that I know can't be, am I dreaming? When I saw you walkin' past me, almost called your name. Got a better glimpse and then I look away. Feels like I'm losin' it. Boy, I try to catch myself, but I'm out of control. Your sexiness is so appealing, I can't let it go. I know that I can't get both of you, cause everything I see is you. And I don't want no substitute. Baby, I swear it's deja vu. I know that I can't get both of you, cause everything I see is you. And I don't want no substitute. Baby, I swear it's deja vu. Yes, hoes flow so unusual. Baby girl, you should already know. It's H-O, light up the throw. Cause you gonna need help, try to study my bounce flow. Flow, flow, what's the difference? One you takin' bean, while the other you sniffin'? It's still dope, ho, poh, try to convict them, that's a no-go. My dough, keep the scales tippin' like foe, foe. Like I'm from the H-O-U-S-T-O-N. Flow, wind, so Chicago a Pam, is he the best ever? That's the argument. I don't make the list, don't be mad at me. I just make the hits like a factory. I'm just one to one, nothin' after me. No deja vu, just me and my own. Baby, I can't go anywhere without thinkin' that you're there. It's like you everywhere, it's true. Gotta be havin' deja vu. Up in my mind, I want you here. Get on the next plane, I don't care. Is it because I'm missin' you that I'm havin' deja vu? Boy, I try to catch myself, but I'm out of control. You're sexy and it's so soft, really, I can't let it go. I know that I came, it's for you. Cause everything I see is you. And I don't want no substitute. Baby, I swear it's deja vu. Know that I came, it's for you. Cause everything I see is you. And I don't want no substitute. Baby, I swear it's deja vu. I ain't it for you. Cause everything I see is you. And I don't want no stuff to do Baby, I swear it's deja vu Don't let a day get over you Everything I speak is true And I don't want no stuff to do Baby, I swear it's deja vu Rádio Gui, Camila! Rádio Gui, Camila! Rádio Gui, Camila! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Rádio E aí 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 são boas, a Piauí, acho que faz muito geralmente esse tipo de texto mais aprofundado, a New Yorker, né, que eles tem aquelas revistas deles, que vão, pegam ali uma notícia importante, mas transformam numa narrativa mesmo, né com muito, com drama com as dores, né enfim, que eu acho, isso vem da literatura né, então acho que talvez você trabalhando com literatura possa também fazer essas seria genial, seria o meu inclusive, o meu próximo livro ele é ficção, tal, mas ele tem tá escrito, como é que é? Já, já vai sair agora em outubro, tá escrito, tá aí esses caras não param, meu é incrível, a gente tem é um parto e tanto é metade do casamento é que assim, o casamento eu bati um recorde na Faro, que o Pedro Almeida me ama, só que não, por causa disso porque ele é o maior livro da Faro, é mesmo? o maior livro da Faro, e o Pedro Almeida já falou assim ó, nunca mais vou publicar um livro que tá muito seu então graças a Deus que eu fui o primeiro e o último, né pô, que beleza nunca mais vou publicar vai ser item de colecionador tanto que a letra dele é menor do que dos outros as pessoas falam sim, a fonte é pois é mas enfim e aí você está proibido de escrever algo estou proibido, já ele já cortou assim o meu Word quando chega o número de palavras eu bato, até que eu não vai acabou que é tipo o meu limite já suspendeu já suspendeu sim, você tem meu Twitter dos livros, é quanto, um milhão e quatrocentos mil caracteres o casamento aqui ele não tá completo ainda aqui, é isso? a história? não, tá, tá cada um deles é uma história ah, tá, legal é por si o colega de quarto é um o casamento é outro mas é com o mesmo detetive ah, entendi é uma série, né que legal tem um personagem que é, na real não foi nem de propósito assim, eu fiz o primeiro livro com um cara que é advogado e que vira o detetive da história e tal foi meio sem querer assim e aí as pessoas gostaram dele aí eu trouxe pro segundo ah, vai ser um filme do Sherlock Holmes agora é eu acho que é tem muito isso, né outro aspecto que vem de Agatha Christie que vem principalmente de Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe foi o primeiro autor que usou o mesmo personagem pra resolver crimes o Di Pan ele nem era um nem era um policial na verdade a polícia recorria a ele porque ele era brilhante principalmente na Carta Furtada que essa história eu acho magnífica e na Assassinato da Rua Morgue mas é legal ver essa é uma tradição, né que começa ali começa de fato com o Poe mas que claro Conan Doyle aperfeiçoou e tantos outros que vieram Maurice Leblanc e tal foram aperfeiçoando e agora o seu Victor Bonini tá aí como é que chama o personagem? ele chama Conrado Conrado Bardelli olha aí o Lira ele é tipo advogado escarcamano eu não sou advogado não entendo muito bem ele é mais velho eu não tenho a minha idade é muito tipo Lira meu eu nunca tinha visto esse seu livro mas é muito comum sabe tipo o Lira não sei o que tem uma aviação de ônibus chamada Lira tem Lira Bus Lira Bus Lira Bus eu vejo bastante depois passaram marrom agora que a gente fez essa propaganda pra eles pois é vai lá o Lira Bus traz aí o ônibus pra me levar pra casa pois é quem dera mas então tá escrito tá escrito então já tá pronto pra lançar na real ele era um conto que a gente eu revi ele ficou um pouco maior mas na verdade ele é 100% sem a minha voz ele tem a voz de uma jornalista que tá falando de um crime do passado que ela tem seus motivos pra ter pra tá contando pra ter registrado então narrado em primeira pessoa não ele é totalmente narrado como se fosse totalmente jornalístico então é um é um é digamos que ela vai recontando a investigação de como se fosse um narrador em terceira pessoa que é como é como um livro reportagem que é o que a gente chama que foi o que eu fiz pro meu TCC quando eu me formei eu lembro que você comentou é então é muito parecido com o que eu fiz no meu TCC mas do meu TCC obviamente numa história real e a gente não conseguiu eu não consegui abraçar tanto a gente eu fiz isso junto com a Mariana já já com minha namorada a gente fez junto a gente não conseguiu abraçar tanta coisa tantos acontecimentos quanto por exemplo eu tô fazendo nesse novo livro mas a gente tá fazendo 100% eu tô fazendo esse novo livro 100% como se fosse um caso real porque eu tô falando isso porque eu sempre gostei muito dessa coisa e acho que todo estudante de jornalismo tem um momento assim em que ele se apaixona pelo chamado jornalismo literário ou novo jornalismo nasceu aí nos Estados Unidos por volta dos anos 50 60 desculpa se eu estiver falando errada a data mas inclusive Tom Wolfe morreu agora pois é morreu ontem ou anteontem alguma coisa assim ele era fogueira das vaidades e era uma baita de uma referência exatamente ele era um dos expoentes junto com o Truman Capote você quis dizer semana passada você quis dizer semana passada ah sim é verdade foi na semana passada eu tô meio perdido aqui no calendário minha gente a Tufalio verdade morreu recentemente entendi ele se filia essa escola foram os que criaram junto com a New Yorker que foi acho que a revista que mais que eles realmente abraçaram isso de contar uma história que geralmente era aquela coisa mais seca e que acabava sendo chata a sangue frio se a gente fosse pensar e mandou uma sangue frio que é tipo uma referência assim no caso obra-prima e esse seriado fiquei curioso agora tem algum seriado policial que você super ficou fascinado assim o seriado policial que eu fiquei fascinado eu não sou o cara que mais vê séries eu adoro séries mas também eu vi The Sinner identifiquei eu vi The Sinner da Netflix não sei se vocês já viram achei bem legal me falaram bem eu não cheguei a ver eu vi o Mindhunter foi a última mas aí acho que vai para um lance mais do não, o Mindhunter vai para um lance do psicopata vai, vale, vale sim eu não tenho o costume de assistir também eu também não tenho o costume de assistir mas recentemente comecei a ver o Mr. Robot é até mais antigo não é de agora mas também no Netflix no Prime Video da Amazon mas assim não é que seja o gênero eu não sei se dá para definir exatamente ou se resvala no policial hoje as fronteiras estão borradas não é enchei o policial mas é um hacker que ele faz investigação entendeu então é muito legal porque ele é meio que justiceiro e ele investiga mesmo então tem esse lance da investigação tem os crimes e tal e meu é bem incrível a primeira temporada é legal instigante e aí mas então voltando né para a questão desse teu livro novo é um livro reportagem seria? exatamente é uma na verdade assim eu até estava trabalhando nisso para as pessoas entenderem que era um livro reportagem e que quem estava falando não era eu aí a gente chegou até é sabe para as pessoas também e a gente chegou a uma conclusão assim a gente porque eu falo eu sempre termino os meus livros mando para uma galera que eu acho de muita confiança assim e que tem visões completamente diferentes assim legal um cara é advogado e pensa uma coisa e adora clássicos eu mandei para uma amiga minha que essa fez ótimos ótimas anotações assim ela é roteirista expormou em Nova York mó legal você está muito bem acompanhada ela veio para mim com um monte de anotação assim tão feliz sabe tipo as anotações tão boas uma delas foi isso ela falou olha eu não sei se a galera vai entender que é um livro reportagem porque você começa nesse tom mas eu fiquei meio que na dúvida aí então assim eu começo na página 1 já ter assim a dedicatória é já na voz da personagem tá legal então ali só claro capa Vitor Bonini mas a partir dali abriu já eu estou pensando em ir lá no fim colocar uma nota do autor real assim sabe tipo Vitor mesmo e colocar as referências porque querendo ou não a gente pega muito de muita coisa assim né sim sim eu me lembro nesse sentido eu me lembro do Casa dos Budas de Tosos que o João Badu Ribeiro ele diz eu não lembro como é que é a apresentação mas que é uma história contada por uma mulher ele diz que ele recebeu eu lembrei ele recebeu acho que as cartas ou enfim ele se correspondia com uma mulher e ele simplesmente reproduziu a história dela isso é um recurso bastante utilizado mas que é incrível porque você pensa no João Baldo Ribeiro que era aquela figura não muito enfim era uma figurinha esquisitinha só que no Casa dos Budas de Tosos que é um livro muito quente muito bem escrito muito interessante com bastante teor sexual você realmente é transportado pela voz dessa dessa mulher esse eu acho que é o aí é muito recurso de escritor mesmo deixar você em suspenso ali quer dizer não é ele de fato é outra pessoa você acha outra coisa você é realmente transportado por isso então esse exercício que você faz eu acho eu acho um exercício literário ainda que vai pra esse caminho jornalista mas eu acho um exercício literário na essência você se deslocar pra voz de alguém e aí ainda mais como num livro reportagem que você tem que demonstrar os fatos ali que você sabe muito bem como é nesse trabalho jornalístico foi muito fácil foi um livro que eu escrevi um mês e meio eu sempre atraso muito eu sou a pessoa que mais demora eu lembro do Pedro lá no evento do Pedro falando estou esperando alguém aqui mandar um livro tal não sei o que ele deu umas puxadas de orelha Pedro Almeida é o editor da Fara Editorial é o nosso editor da Fara Editorial e é um cara que sempre fez muito bullying em público eu lembro lá na mesa de que a gente estava participando é, tá certo são recursos e agora veio o grande tapa na cara da sociedade só tá aqui em um mês e meio em um mês e meio tá aqui esse livro tome vingança de Bonini e é muito por isso porque foi muito fácil sabe pra mim foi uma coisa tão é o que eu faço no dia a dia sabe não é só isso eu intercalo como você falou ali tem momentos em que ela fala assim em primeira pessoa pra falar das coisas que essa jornalista lembra e ela tem um motivo pra estar escrevendo que você só descobre no fim mas ela nessa fazendo o objetivo e a visão em primeira pessoa foi muito fácil ainda mais porque eu foquei em um bairro em Guarulhos e eu morei em Guarulhos por um tempo no passado pra fazer pra trabalhar enfim pra aí como repórter mesmo que também foi uma baita experiência e que acabou casando porque eu conhecia muito bem o lugar e era ideal pra história que eu queria contar pois é você era o cara certo no lugar certo sabe você tava trabalhando e aquilo tava alimentando a sua atividade nem vou dizer paralela eu nem sabia eu nem sabia na real assim eu pensei nisso muito depois de ter morado lá foi um bairro que eu achei muito legal é um bairro perto do aeroporto chama Secap Parque Secap ele é todo ele foi pensar é um dos únicos bairros do estado um dos primeiros a ser pensado do zero então ele tem prédios e vilas conhecidas feitos do zero enfim aí eu falei meu é aqui mora lá a galera de classe média legal o bairro é agradável apesar de Guarulhos ser meio desordenado o bairro é bem legal e cabia muito meio que na na história mais sangrento que eu queria contar quer dizer não é tão sangrento vamos ver vamos ver vou esperar quero ler também outubro ou nada outubro eu acho que a gente quando a gente pode e é muito louco esse processo quando algo marca a gente a gente não percebe na hora não se dá conta na hora mas depois vem aquela aquela sensação poderia isso aqui poderia juntar com isso juntar com aquilo vai se formando uma espécie de não é um quebra-cabeça mas comigo acho que acontece bastante algo que eu vivi que eu vou situar em um lugar em que eu estive eu falo tal então isso a gente tem que estar atento para escrever eu acho que assim e aí no seu caso como você falou colocar uma lente procurar a história e tal ainda mais mas para escrever a gente tem que estar muito atento tem que estar muito aberto muito permeável ao que chega que isso realmente em algum momento vai marcar ali e a gente vai levar para uma história com certeza é inconsciente veio num momento certo sabe um negócio que eu tinha pensado essa história ela estava mais ou menos pronta só que se passando em outro lugar e aí eu falei eu preciso crescer sabe estava faltando livros jornalísticos eles são muito eles posicionam muito o leitor no lugar porque de fato foi algo que aconteceu então eu precisava fixar em lugar quando eu pensei no bairro sabe quando você fala cara faz todo o sentido do mundo eu imaginei as pessoas que eu conheci lá como as que eu criei no livro sabe como sem querer elas se uniram assim é eu acho que é assim é a sorte de fazer a pesquisa antes da ideia surgir você já estava fazendo a pesquisa ali em loco assim é incrível quando você consegue transportar a sua realidade para a história ela fica muito mais rica e as pessoas que forem ler com certeza vão se identificar e quem estiver lá em Guarulhos ou quem estiver de passagem por Guarulhos já vai falar pô meu aqui que aconteceu aquela história sinistra prêmio Guarulhos de literatura e foi por isso que eu comecei a pensar de falar meu eu preciso colocar no começo de repente que é isso sabe pra pelo menos pra galera não achar que era de verdade sabe porque é uma menina que desaparece é uma história relativamente comum eu acho até bom que o pessoal acha que é de verdade é então a gente começou até a pensar em umas campanhas de marketing que a gente vai fazer do contato em quarto grau né o filme eles falam que é uma história real bom depois você vai ver de terror toda hora mas eles vêm esfregando a sua cara é de verdade é de verdade depois eu fui olhar não era de verdade fiquei tão triste queria que fosse de verdade isso aí também a literatura de horror usa demais assim recebi a primeira o Castelo de Otranto que é considerada a primeira obra gótica lá de 1764 é o primeiro livro que se propôs única e exclusivamente assustar por meio lá daquele todos aqueles arcabouços góticos castelo assombrado fantasma esqueleto que não sei o que tal isso lá atrás o autor que é o Horace Walpole né ele falou que ele recebeu também mais ou menos como o João Baldo Ribeiro ele recebeu o manuscrito e ele estava só publicando ali o manuscrito de algo que aconteceu de fato ali tal então a gente tá na gênese né porque tanto na literatura policial quanto na de horror a gente quer convencer o leitor principalmente no horror sobrenatural né você quer convencer de que aquilo aconteceu então quanto mais recursos retóricos você usar pra convencer e aí nisso eu falo é recriar uma realidade que o leitor reconheça como a dele que não seja na cidade dele mas uma cidade que existe num tempo que existe então assim o esforço de composição da realidade é muito intenso né porque aí é o momento em que você vai dar rasteira nele quer dizer que nessa realidade vai romper o irreal sim mas eu acho que também tem muitas relações aí entre a literatura de horror a literatura policial e tal porque olha estou contando da sua vida aqui Guarulhos não sei o que desse bairro onde eu estive então você tem muito dado ali pra pra apresentar pro leitor e pra envolvê-lo né a gente tá ficando de envolvimento né isso serve como uma visita né galera que for eu sempre acho eu acho que isso é interessante o que as pessoas gostam de livro nacional principalmente é isso né ver os lugares às vezes a pessoa ela se liga muito por causa do lugar né sim tipo pô tem tal rua que existe de verdade aí a pessoa imagina pô aqui pode ter acontecido tal coisa você localizar assim que é uma coisa que a gente tá acostumado só com o exterior a gente pensa tipo no Harry Potter na estação King's Cross sabe aí você lá em Oxford e tal e aí você pega tipo essas referências e traz pro Brasil você dá isso pro leitor e ele vê ali num livro impresso né uma solenidade caramba tá falando aqui da Praça Roosevelt sei lá alguma coisa assim então aquilo traz uma identificação cultural que é fenomenal e é uma coisa que estava muito em falta pra gente embora nós tenhamos assim uma carga literária que vem aí né desde os primórdios Machado de Assis Lima Barreto etc eles já faziam isso porém com um linguajar que ficou assim inadequado talvez como nosso ficará também em algum momento a gente vai estar só escrevendo assim né TC.TK. não sei o que vai ser tudo reduzido ao máximo nem sei como vai ser vai ser morso mas ó a gente tá chegando no final do programa já? a gente para zoeira é verdade já passou dois minutos mas tem um trechinho aqui do vestido de noiva do Nelson Rodrigues eu acho que o Bonini tinha que cantar eu acho que ele tinha que cantar ele falou que ia cantar cantar o como é que é uma música? é um trechinho aqui na abertura do casamento mas aí não é cantar acho que ela falou tipo cantar a bola do bingo qual é o fundo que você quer? qual é o fundo que eu quero? nossa põe o mais treche possível assim não mas é bonito é triste é que tipo é mais tem que ser trágico trágico uma coisa carregada põe o Wagner é um trágico tipo um buquê com uma faca saindo sangue vamos ver se eu acho uma coisa very very fast very very fast vamos lá quanto isso vai cantar gente isso aqui é do Nelson Rodrigues que também começou já? tá começando começou Nelson Rodrigues vestido de noiva mulher de véu com desespero diz ah está com medo irônica natural casamento até na porta da igreja se desmancha alaíde atormentada estou sentindo um cheiro de flores de muitas flores estou até enjoada que beleza muito bom muito bom esse foi o Vitor Bonini obrigado gente obrigado por receber imagina obrigado por participar está sempre convidado porque a conversa aqui acabou e vai continuar muito tem muita coisa para a gente conversar os próximos cinco programas são comigo todos jogando detetive jogando detetive aqui com o Vitor Bonini agora a gente vai jogar Tekken vamos lá então um beijão pessoal muito obrigada acompanhem fiquem com a gente até semana que vem e você está na Rádio Geek apaixonados por casamentos que se desmancham não não é dele